Eu queria saber como é que a gente convence ou como é que é alinhado as metas, as estratégias e o acompanhamento de vocês junto com os sócios, com a equipe de cima. O operacional acho que está claro, mas como é que vocês pensam isso nessa parte? Tem alguém mais que toma decisão junto contigo sobre decisões estratégicas? Se tem, traz para cá. É que às vezes o cara fala, não, o cara está querendo vender mais um só. Traz, porque o que vai acontecer é que no final do primeiro dia você vai querer, você vai falar assim, puta que pariu, ele devia estar aqui. Ou o gestor ou o teu sócio. Então, a primeira coisa. Mas assim, a primeira coisa que eu pergunto é quem é dos sócios que é responsável pelo departamento comercial? Então, eu vou fazer um spoilerzinho da minha parte ali de controle de objeção, mas para responder isso. Se você que está aqui, lembra das camadas, meu primeiro slide? Você acessou 34 mil camadas aqui. Quando você voltar lá, o irmão, o marido, o pai, ele está 34 mil camadas abaixo. Então, é como se você voltasse a falar russo e ele só está falando português. Você volta falando russo para a sua empresa e ele está falando português. Só que você sabe exatamente tudo que você está falando de russo. Mas ele não tem a menor ideia daquilo lá. Então, eu falo, cara, para que fazer isso só para atrapalhar e tal? Então, essa é a primeira coisa.